Muito bem, programa Sinap Noir. Você pode participar aqui na TVCWB também através da Rádio Blitz do Sucesso. O WhatsApp é muito fácil. Salva aí o WhatsApp do Sinap. É o 419-9658-6981. 419-9658-6981. E você pode ligar pra cá também, tá? É o 3078-7689. Lembrando que o Código Diária é o Código Diária da capital paranaense. É o 41. Programa de Sucesso, programa Sinap Noir, traz informação, entretenimento, acima de tudo, o comprometimento com você profissional na área de direito e, por que não, você também profissional, advogado, dono de escritórios. O Sinap está aqui através dos seus acordos coletivos, olhando para que tudo seja feito dentro da lei e você não vai esquentar a cabeça lá na frente. É uma coisa que meu avô sempre falou, viu, doutor? Faça tudo certinho hoje que lá na frente você vai desfrutar de coisas melhores. Muito bem. E a grande novidade, né? Estaremos estreando nesse mês de janeiro, provavelmente, o programa Sinap na TV, na Rede Central Brasil TV. É um programa a nível nacional, que já está gravado, está na fase de edição. E divulgaremos logo aí a data, a estreia, também será um programa semanal aí, não perca o programa, né? Por quê? Veio também do crescimento o programa, desse programa Sinap Noir, da sua audiência, da sua participação, né? Não teríamos recebido esse convite, o programa não fosse um sucesso e não tivesse dado certo, não é isso? O que todo mundo quer é aquela pessoa de sucesso do lado, tá certo? Tá bom, gente? Então, vamos lá. Temos agora a coluna da doutora Rosélia Furman, que é o direito previdenciário. Doutora Rosélia, por favor. A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e Resson. Serviços Contábeis para Advogados Reestruturação Societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária Fóssil de Serviço Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade Contabilidade Gerencial Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão Aplicativos Zaydo Empresas Análise Financeira na palma da mão Contabilidade especializada em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br Ou ligue 41 3027 9555 Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa Fale com o Machado na Interportal Câmeras, inclusive com infravermelho para uso do turno Portões eletrônicos Interfonia Cerca elétrica E muito mais E a Interportal Interportal Atendendo a grande Curitiba Anote já esse número Segurança é tudo na vida Atendendo a grande Curitiba 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 Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que acompanham o programa semanal transmitido pela CWB TV, canal 5 da NET, pela equipe do SINAP no ar, na pessoa do doutor Vitor Hugo Loureiro, agradeço e estendo os cumprimentos a toda a equipe do sindicato, dos advogados do Paraná, do qual tenho a honra de fazer parte. Estendo os cumprimentos a doutora Simone, ao Santos, ao Ney Daniel, ao João que nos auxiliam e trazemos para vocês novidades, trazemos para vocês a cada encontro uma temática extremamente relevante e de importância para todos aqueles que se enquadram nos requisitos legais. Alguns dos requisitos, vocês devem estar se perguntando, Rosélia, quem tem direito? Quais são os requisitos? Então, tem direito a concessão do auxílio acidente, o empregado urbano, o rural, o doméstico, o trabalhador avulso e também aqueles que são segurados especiais. Vejo vocês que há também algumas impossibilidades de requerer esse benefício. Estamos falando do segurado facultativo e do contribuinte individual. Os requisitos, ter a qualidade de segurado, estar contribuindo com a previdência social, ter sofrido acidente de qualquer natureza, de forma irreversível, tendo sido caracterizado lesões importantes e que deverá esse trabalhador, após o requerimento do auxílio acidente, certamente como outros benefícios, ele passará por uma perícia do qual um perito do INSS irá consultá-lo e mediante uma perícia será constatado se há possibilidade ou não de retorno, se aquela lesão que foi consolidada, ela tem características de permanência e de irreversibilidade ou é possível, após alguns meses, retornar ao trabalho. Vejam vocês que é importante esclarecer que esse cálculo que é realizado pelo INSS, ele será computado, ele será fechado e depois de realizado todos os cálculos, esse trabalhador, conforme o rol da lei, ele terá direito a 50% do valor calculado de todas as contribuições, respeitado dois requisitos. Vejam vocês que, se as contribuições foram realizadas de julho de 1994, até a medida provisória que aconteceu em novembro de 2019, será realizado os cálculos com critérios no direito assegurado anterior à medida provisória. No entanto, se esse acidente ocorreu após a medida provisória que entrou em vigor em novembro de 2019, 2019, nós estamos dentro dos critérios da medida provisória vigente. Importante falar isso porque antes havia a possibilidade dos cálculos serem realizados com base em 80% das maiores contribuições, descartava-se as menores. Agora não, mudou as regras. Então, com isso, passamos a ter novos cálculos. E com isso, é importante sempre falar para vocês que dos cálculos realizados por um advogado previdenciarista, quando o trabalhador está sendo assistido por um advogado, depois de computado o valor do benefício, o trabalhador terá direito a 50% dependendo de quando que foi acometido, de quando que foi esse acidente. Temos outras peculiaridades para falar, daremos continuidade nos nossos próximos encontros e desejar o convido a todos vocês para estarem nos acompanhando. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau! Abre o WhatsApp pelo 41 99658-6981 41 99658-6981 Também pode ligar para cá, tá, gente? O código de área aqui da capital Paranaense é o 41 também. 3078-7689 3078-7689 Eu estou aqui ao lado do doutor Vitor Hugo Ele que é presidente do Sinato Paraná Reeleito, não é mesmo? Isso é verdade Reeleito Tivemos as eleições em 26 de agosto, né? Era o final de dois anos de um mandado Porque o presidente teve problema de saúde Assumir por dois anos E renovamos a chapa, né? Uma grande novidade Que é até uma recomendação que a OAB vai aplicar para este ano Que é a maior participação feminina Ou seja, isso nós já fizemos Nos 20 cargos que tem na chapa de diretoria 10 são ocupados por mulheres Então aqui temos o equilíbrio Até no início do programa Hoje tivemos a participação da doutora Janaína, né? Que era a dia E nos bastidores, Ney O Ney está aqui nos bastidores Os bastidores estavam As crianças dela E me permita que Vinícius e a Isabela Eu ganhei da Isabela Olha que desenho Coisa mais linda, ó Criança Olha o gatinho aqui Obrigado Isabela Quero deixar registrado o carinho Um abraço doutora Eles já chamaram o Uber Já estão a caminho De outro compromisso Mas Amores de criança Porque não precisamos fechar Fechar as portas Aqui nada Eles ficaram quietinhos ali Enquanto a mãe participava Aquele programa Muito bem Estamos estreando um padrão novo No programa Notícias curtas Porque as vezes tem umas notícias Meio alongadas Agora tem as Short news Short news As notícias curtas Então vamos lá Bacharelismo a toda prova A eleição nas casas legislativas Está movimentando deputados E senadores nos últimos dias Para o meio jurídico Há um detalhe auspicioso na disputa Dos quatro candidatos Que apresentaram Dois para a Câmara E dois para o Senado Todos são bachareis em direito Então a saber Por exemplo O deputado Baleia Rossi Rossi É na Unierp Unierp É a Artulira Na UFAO E na Câmara Isso na Câmara No Senado A senadora Simone Tebbets Na UFRJ No Rio de Janeiro E o Rodrigo Pacheco Da PUC Minas Gerais Você veja que interessante Você que não sabia Notícias curtas É para isso Para saber Que todos são bachareis em direito Parabéns Porque eles que fazem as leis Tem que entender Tem que ser advogado Tem que ser Pelo menos bacharel Veja só Arapuca Bolsonaro está refém Do próprio discurso E caiu numa armadilha Que ele mesmo montou Por um lado Ele critica a vacinação Vesdenhando da doença Por outro Não quer deixar O João Dória Dar start Na imunização Antes dele E como o Dória E como o Dória anunciou O início da vacinação Para o dia 25 de Agora de janeiro O governo federal Essa semana Para começar No dia 20 Segunda Foi Essa semana Dia 20 Então está aquela disputa A população alheia Essa briga Quer apenas a vacina Seja qual for O invóculo O laboratório O negócio é vacinar O partido da vacina Não tem partido É saúde Precisamos da saúde Se livrar de vez Dessa pandemia Outro recadinho aí Notícias curtas Manda quem pode Obedece Quem tem juízo Essa é a pergunta Contestar decisões Judiciais Por meio Processuais Idôneos Sim Desrespeitar Ato De puro Arbítrio Jamais Tá certo? A afirmação Categórica Do ministro Aposentado Do STF Celso de Mello Parece óbvia Mas nem sempre É seguida a risca Especialmente Por aqueles Que distribuem A justiça Ele relatou Que vários casos De descumprimento De ordens judiciais Que vem dos tribunais Superiores Esse relatório De mais de 55 páginas Logo será Distribuído E publicado Ele fez Ele se preocupou Em relatar Nessas 55 páginas Todas as autoridades Atenção Que descumpriram Evidentemente Vai aparecer O presidente Da república Vai aparecer Ministro Vai aparecer Governador De estado Todos esses Que não cumpriram Ele está listando Quem não cumpriu Alguma ordem judicial Muito bem Finalizando as notícias Curtas Shot News No programa Sinap Na TV Não percam Queremos informar Que em dezembro Já foi gravado O primeiro programa Sinap Na TV Que será veiculado Na Rede Central Brasil Cujo diretor É o presidente Roberto Ascioli Grande abraço Roberto Ascioli Felicidades Quero deixar Até um abraço E felicitações Ao senhor E a sua esposa Pela vitória De sobrevivência Do seu filho Acometido De doença Do coronavírus Com 45 dias Em UTI É triste Para um pai Para uma mãe Uma situação Como essa Mas graças a Deus Ele conseguiu Superar Essa situação Grande abraço E o nosso programa Lá Está em fase De edição E ainda será Definida a data De estreia Provavelmente No mês de janeiro Ainda E tudo será Motivo de informações Para vocês Vamos lá Emendando agora Temos aí A coluna Da doutora Débora de Castro Da Rocha Com o direito Imobiliário Doutora Débora Por favor Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto